muito bom dia boa tarde boa noite pra vocês que estão aqui no canal hoje olha só mesmo esquema tô dando aula agora de manhã hoje é dia 18 de agosto bom dia meninas vamos se posicionando vamos meninas vamos crianças chega de conversa que agora é aula de ginástica em e nós vamos fazer uma boa de uma aeróbica que é sexta-feira tá caliente pra gente então nós vamos fazer essa aeróbica boa hoje deixa só dar uma aproximadinha aqui aí dá pra pegar todo mundo eu vou ficar nesse arco branco não fica atrás dessa bola aí pra mim poder quando eu assistir a aula ver vocês tá espero o coleguinha da frente se ajustar para o de trás se ajustar também tá bom é isso ó tá bom aí tá bom eu acho que não vou ficar muito longe não tá ótimo vai pegar sol né aí eu queria pegar esse sol aí não vou mudar nada não eu queria pegar muito mas a gente fica moreninho aqui embaixo eu sei ó a gente tá pegando uma cor eu quero ficar colorido muito bem vem mais pra cá não tá com muito sol aí pode ficar por aí quem quer pegar sol fica deixa eu ver se tá pegando todo mundo pra eu poder olhar e corrigir depois lembrando gente que na nossa ginástica não existe movimento errado não existe o que existe é cada um fazendo a sua intensidade certo movimento errado mesmo que fizer errado nem dá pra machucar vamos começar que o dia tá caliente pega seu colchonete não bebe muita água e não é pra comer muita coisa tá exatamente foi tentada não vou tentar isso aí aí me meia faça a perninha espira fundo vou ter brazão em cima assopra desce de novo respira assopra mais uma vez assopra ae segurou esticou esticou estica bem em braço esticou esticou olha lá pra cima olha lá pra cima jogou vai esticou vai esticou aí vai joga atrás pesqueza escura puxa esticou esticou na esticou ca esticou existiu esticou gota cinco metros Esticou, vai um pouquinho mais atrás Respira, assombra Isso Esticou Puxa Cura Está bonita, vamos tirar Puxou Jogou Cabeça Relaxa o ombro Jogou 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 Tira a sopa, tira a sopa Coloquei o alto Vai trabalhar as costas também Subir o carro não Mostra, vai Segura o pequenininho Passa a sopa, tira, sopa, tira Passa 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 Vai, vai Passa 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 Passa, passa, passa Passa, passa, passa 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 Vai na frente Tira a sopa Barriga presa, pronto todo Tira a sopa, tira Isso, vai, vai Vai embaixo Atitudes que conectam, é? Atividades, atividades que conectam Can't go, can't go, ready Atividades, atividades Vai, vai Vai, vai Volta Muito bom, muito bom Atrás Atrás Sobe, respira, sobe, respira Na frente Força Atrás Sobe, respira, sobe Atrás Sobe, respira, sobe Atrás Sobe, respira, sobe Atrás Sobe, respira, sobe Atrás Atrás Sobe, respira, sobe Atrás Sobe Vai, 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 vai Atrás 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 Vai, vai. Um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Sobe, espira, sobe, sobe. Pezinho na frente, curva. Ação, solta, vai, 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 vai. Tudo bem? Segurou? Vamos aprender a coreografia. Vou diminuir a velocidade, hein? Só pra aprender. Ó, diminuiu, tá? Aquele tempo eu posso fazer, aí eu posso devagar aquele negócio. Vamos fazer igual da sexta-feira passada. Vou mostrar primeiro, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito. Vamos devagar. Parou, abre lá. Volta, trocou, troca. Isso, segurou, abre lá. Trocou. Um e dois, volta na cabeça. Quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, um, três, abriu. Olha o braço junto. Beleza, meu irmão. É um e depois dois, tá? Espera. Beleza, professor. Olha, tô com arranhão enorme na barriga. Tá vendo demais, ó? Abre. Abre. Agora. Tira. Tira. Agora. Abre. Abre. Abre o braço. Tira. Tira. Segura. Um e um. Tem que fazer braço e perna. Abre. Errei. Abre. Esse é o tipo que tá acordando. Dá uma tapa na cara do peco, vai. Abriu. Foi. Ó, pro braço não ficar suando mais uma vez, ó. Segura. Um. Agora abre. Botei a fortuna do braço. Ó lá, ô. Abre. Abre. Segurou. Toma, acelerar. Segura aí. Volta na cabeça, hein? Segurou. Trausou a perna aqui dentro. Depois do braço. Sabe a perna depois. Toma esse fofinho. Muito bem. Segurou. Agora de frente. E oita. Vai aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco e três. De sete, oitinho. Um, dois. Cinco e três. De sete, oitinho. Um, dois. Um, dois. É isso. Segurou. E o braço. E o braço. E o braço. Um, dois, três, quatro. Puxa. Puxa. Um, dois, três, quatro. Puxa. E o braço. E o braço. E o braço. E o braço. Parou. Parou. Puxa. Puxa. Mais uma vez. Olha isso que é melhor. Anda, anda, anda. Parou. Subiu. Aí vai dar certo no outro. Manda, manda, manda. Parou. Puxou. Olha o braço. Parou. Empurra embaixo. Agora pra cima. Parou. Empurra embaixo. Mais uma vez devagar, ó. Isso. Lá atrás. Vamos acelerar. Voltou. Lá atrás. Vai só a perna, ó. Só pra acostumar. Calcairar. Mais uma vez. Isso. Aê, Paty, papai. Vamos. Segurou. O braço junto, ó. E... Puxa. Puxa, mano. Vira, sobe. Vira, sobe. Manda lá embaixo. Manda lá embaixo. Foi. Foi. Manda embaixo. Volta. Empurra. Foi. Foi. De novo. Empurra. Vai em cima. Vamos me dando primeiro. Vira, ó. Primeiro, foi. Eu errei. Aê, vai. Não errei, não. Eu pensei. Vai. De novo. Abriu. E vai lá pra trás. Mandou aqui. Empurra embaixo. Mandou lá em cima. Empurra embaixo. Repetiu. Vai. Primeiro. Segurou. Deixa eu trabalhar a nossa cabeça. Pera, pera. Segura. Agora vai. Vai. Pou. Solta. Subiu. Atrás. Segurou. Segurou. Respira. Passo 3. Vou mostrar. Bem fácil, hein? Bem tranquila semana passada. Vai no primeiro. Ó, vou fazer de novo, ó. Vai e volta, olha. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Empurra dois pra lá. E dois pra cá. Vamos devagar. Devagarinho. Só a perna primeiro. Aê, parou. Abre. Abre. Outro lado. Outro lado. Voltou. A volta é diferente da isla, tá? Joga lá. Volta. Outro lado. Mais uma vez devagar. Só o pé no outro. Olha lá. Ali. Descobrinho. Descirou. Descobrinho. Descobrinho. Parou. Descobrinho. 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 Vamos acelerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou Aqui quebrou a música Vai, segurou Voltou, abre e fecha, abre e fecha Parou, segurou Voltou, olha lá Abre e fecha, isso Segurou Mais uma vez Mais uma, mais uma Segurou Mais uma vez Primeiro Segura aqui Agora vai lá atrás Volta Voltou Aqui, eu errei, eu errei Vai, vai Foi, foi, abriu Segurou Voltou Segurou 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 Abriu Foi Isso Mais uma Segurou Segurou Vai lá pra trás Segurou Segurou É isso aí De novo Vai, vai Vai, rapinho, pessoal 16, 17, 18 1 e 2 15, 16, meu bom Segura Parou, parou, parou Respira Vai Vai coisando Tem um passo pra frente, todo mundo Tem um passo Aqui, ô Passo 4 É um passo diagonal É Quase com o primeiro, tá? Agora é que eu errei Olha primeiro Eu lago depois do outro Abre Abre agora, lago de lá Abre, abre agora a volta Abre, abre, vai de novo, ó 1, 2, 3, 4 Ropou Aí, outro lado Abre 1 e 1 Abre Devagar Sobre a arma primeiro Lembrando que a gente vai acelerar isso tudo aqui, hein? É só pra prender Segura lá Parou Vai Volta 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 Vai Tem um descendo Diagonal Fica na diagonal Voltou E aí Vai de novo Pra lá Mais uma vez Agora Vai Tirou Tirou Os dois Vai lá Pro lado E o outro Outro lado Vai Um Dois Pra vai Pra lado E o outro Voltou Dos dois Passos E vai Pra lá Pra cá Só mais uma vez Segura Devagar ainda Trouxe Pega Dois Pra lá E o outro Abre Abre Segura O Dois Voltou E volta Abriu Maravilhoso Vamos acelerar Vamos ver o que vai dar Respira De novo Mais uma E a última Atenção Só o último Abre fecha Abre fecha Dois Lado Lado Depois De novo Só mais uma vez Eita Eita Confusão É isso aí Aí Vai Volta Aí Segura É isso aí É só Rondamento Primeiro Segundo Terceiro Em baixo Dois Vai Fim Abaixo Atrás Corre Em baixo Voltou Agora Trabalhando Até agora Vai Vai Aqui Começou Segurou Segurou Aqui Começou Segurou Segurou Volta Eita Volta Puxou, dois, repetiu, seguiu, errei, errei, seguiu, vai, abriu, uh, atendi, erra, atendi, erra, atendi, rapido, repete, vai, dois, 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 abriu não, subiu, voltou, subiu, mais uma, vai, voltou, é, é, vai, repete, repete esse, errei, solta, ae, primeiro, peraí, quebrou a música, mexendo, peraí do meu coração, peraí, só uma acelerada aqui, aqui, ó, aqui, a gente tava aqui, olha, a gente tava nesse ritmo, agora vai pra esse, acelerou um pouquinho mais, sentiu, Ela é ele, o bote de rosa, primeiro, E aí 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 Devagar, devagar Direto, direto, sem o braço Vai A bola atrás Uau Direto, direto, direto Já já vai desviar, vai, espera aí Relaxa, relaxa Respira 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 Só mais uma vez Para começar o golpe Primeiro, pois Vai lá, relaxa Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Segurou Segurou Para lá Eita, eita Palmeira Foi, foi Agora vai Só para finalizar essa parte aeróbica E esticar o esqueleto E a musculatura Vai lá Vem 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 Vem, vamos! Jô, eu rei a mão no canal! Isso que a gente não tá nem ao vivo aí, hein? Vamos! Beleza! Relaxa! Respira! Vai! Respira! Um! Tô! Vão! Jô, tô! Vai! Carrega preta! Respira! Ré! Ré! Jô! Ré! Vamos na frente! Víde o nosso! Nó. Nó. Nó! Nó! Trocão de braço, vem. Retira, saca. Segurou. Chute lateral. Chute na frente. Espelhada. Oito de cada. Atenção, chute. Presta aqui em cima. Protege esse rosto. Chute na frente. Respira, saca. Olha a jornada direta. Beijo. Eita, que beleza, vai. Oito de cada. Aqui no chão. Show. Respira. Atoca. Respira. Atenção vai bater o lado. Segurou. Pegou a mão. E um. Lateral. Isso. Vai. Cada um no seu limite. Jogou pra frente. E um. As pernas tudo chuta. E aí, gente. Olha a direta. Vai, papai. Tocou pra frente. Vai. 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 De baixo pra cima. Mais um. Tá acabando. Tá acabando. Sete, oito. Mais um. E agora de cima pra baixo. Show. Tocou. 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 Aqui tá no carro. Tocou. 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 E aí 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 Ui Maravilhoso, hein? Maravilhoso, hein? A turma tá intensa, meu Deus Ó Esta aula não é pra iniciantes Elas já estavam fazendo em casa Tá? O pessoal ficou treinando em casa Certo? Se puder Faça sua doação aqui, ó No QR Code Ou na nossa chave Que é o nosso Whatsappix Tá? Você pode mandar o Whatsapp Pode mandar o Pix ao mesmo tempo Certo? Ai, tem tempo Ai Peguei uma toalha pra me usar Quando eu vi a toalha tinha um mijo de cachorro Fiquei tão feliz Certo? A piadinha da cachorra entrou dentro E é um armário, cara Feche-xi lá dentro É muito amor, né? Pelo dono Eu vou colocar pelo menos vinho Pra ver como é que é Eu vou colocar atrás Se eu quiser ter vinho Eu já coloquei assim Olha Quando a minha mãe desce a toalha dela Aí eu voltei com ele Primeiro que eu achei Eu peguei Ela vai, ela vai Bicha, você vai lavar com a boca essa toalha Porque ela é bem delicada Minha mãe Minha mãe é uma delicadeza Que beleza Que brava Ai, que beleza Que brava que ela foi Ai, deixa eu ver Estou gravando antes De ver a voz na casa Ai, meu Deus O que houve? Ela foi na porta da rua Meu Deus, tadinha Oh, coitadinha Olha, a aluna foi para na Praça Bela Tica Mas é a aluna que nunca beijo, né, gente? Abasta a pernoca Ai, tadinha Ai, meu Deus Respira Segura lá Tica o braço Tica o braço Alonga Mão virada para fora Olha o ombro aqui, rato Relaxa Tica o pescoço Igual a tartaruguinha Vai lá Completa lá embaixo Esse beitinho já é Indicação de virada de tempo Volta Mas a gente não falou nada Meu pai Segurou Subiu Olha o ombro Relaxa Relaxa Ombro Relaxa Segura Segura Volta Subindo Deixa o braço embaixo Respira As mãos Mão para trás Para lá na frente Entrenaço Dedos lá atrás Ficou Segura Vira a cabeça para o lado Isso Vira a cabeça para o outro Isso Isso, viu? Ó É que a gente tem babado Aí Maravilha Deixa a mão lá atrás Alonga Olha de lado Você de casa Ó Mão lá atrás Alonga Aí Respira Tá Tá Você Tá Maravilhoso Olha Olha Agora Para sair daqui Que é babado Aí vai Revira Mão lá Braço Prato A orelha Inspirou Desce Latina Olha lá em cima Vai lá em cima Aí volta E troca Ai caramba Vai lá em cima Muito bem Fechou, todo mundo vira de lado agora É, assim tá Que a gente vai tentar e eu vi muita coisa agora Então não é melhor ficar aqui Ah, passou Isso Alguma vira com a cabeça pro lado de lá Alguma vira pra cá, pra poder ver direitinho Aí a gente Ô, me estica Aí eu Aí estica Não tem nada rasgado aí, não Maravilha Vai, segura Estica uma perna ali Que pena, né? Que pena, né? Segura Aí Olha, tá com o... Troca lá Segura Ai, me casquei Que nervosa Aí volta Agora abre as duas Vai Mostra esse frango É frango Eu fiz esse dia Uma Como é que chama? Costela gaúcha Embriagada Joguei uma cerveja Ela sai Pega Menina Não, menina Porque eu leio É no dia seguinte Aí desce Essa cutela Não se come No dia que faz, não A gente faz Espera no dia seguinte Acabou tudo com fome Não deixa comer Aí, tá com mentira Mas ela Comou demais Relaxa Olha lá Outra Respira Vem Voltou Deixa a sua mão embaixo Respira fundo Assopra Mais duas Respira Dói muito, né? Assopra Ó O que você vai fazer? Pega na nuca Puxa Puxa Vem se faz bem Também Assim não dói, né? Vou multiplicar o que eu fiz É uma F É assim que você tá aí mesmo Viu? Segura lá um pouquinho Não importa Não importa Não importa Aí, relaxou Braço na lateral Sobe o joelho direito Mão direita lá em cima Mão esquerda no joelho Olha pra mão lá em cima E desce a perna do lado Vai, segura lá Respira Assopra De novo E estipou a perna Voltou pra posição Respira Sobe os dois braços Assopra De novo Assopra Muito bem Subiu a pé esquerda Subiu a pé esquerda Braço esquerdo lá em cima Mão direita Lá na parte de fora do joelho Olha só Mão direita Pega E desce Respira Respira Passa Passa De novo De novo Aí, entendeu? Aí, entendeu? Muito bem Volta o braço Respira Solta Vamos alongar a coxa Vamos alongar a coxa Respira Solta Solta De novo Solta Vamos alongar a coxa Respira Respira De lado Puxa ela lá pra trás Puxa ela lá pra trás Puxa ela lá pra trás Isso Solta a coxa Repara Isso Joga ela lá pra trás Aí Puxa ela lá pra trás Isso A mesma perna vai seguir lateral Fica Aí Puxa 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 Se você tá segurando naoce Olha Vem vir Vem segurada hein É isso Aí Volta Trouxe o dedo Aí Puxa ela Segura Sobe bem Joga lá atrás Pra sentir a coxa alongar Gente Dificilmente a gente alonga essa região da perna Aí Puxou lá em cima Segura Segurou. Fica lá. O cara do leão desbostou. Vira de bruxo. Ui, pega as suas perninhas agora. E desce. Tô no aguardo, tô no aguardo. Tá bom, se não consegue, não tem problema. Só traz a perna. Tira a cabeça do chão. Tem que tirar a coxa também. Aê, sai. Sai pra cabeça, vou cair. Relaxou. Fica tudo lá. Pode pegar, não tem nada. Pode pegar. Empurra o tronco aqui pra cima, olha. Mão no meio. Só lá na frente. Empurra o ombro pra trás. Olha lá atrás. Bora tomar. Aê, só tomei aqui pra cima. Não, a água. Aê, cotovelo no chão. Apóia o pézinho pro chão. Tirou o quadril. Subiu. Subiu. Inspira. Puxa. Inspira. Puxa. De novo. Puxa. Parou. Perna direita. Puxa na frente. Alonga na perna. Isso. Ponta do pé lá da frente. Traz pra cima. E você é posto embaixo. Vai o chão lá e saindo aqui embaixo. Isso. Muito bem. Agora é o seguinte. Cada um no seu limite. Desce aqui. Vai empurrando até a um e desce de cá. Cada um no seu limite. Desce de cá. Volta. Vai e volta. Procou de perna. Segurou lá primeiro. Abaixa. Porto. Deixa alongar. Isso. Agora esse pezinho sobe. Mantém o troco lá embaixo. Aí dói, dói. Sempre dói. E agora vai lá pra abrir. Cada um no seu limite. Segura lá. Subiu? Estamos quase acabando. Apoia direita. Apoia esquerda. Cotovelo, cotovelo. Segurou. Espira, olha pra cima. A sopa de baixo. De novo. Mais duas. Isso. E de novo. Parou em cima. Mão no gelo. Subiu. Pode virar. Alonga. Toca. Respira. Assopra. Mais duas. Fechando devagarinho. Dobra. Relaxa. Esse exercício chama-se Qigong. É uma ginástica chinesa. Tem vários movimentos deliciosos. Eu vou passar qualquer dia pra vocês. Respirou? Namastê. É isso aí. Saúde ao alívio vai. Um, dois, três. Namastê. Boa sexta-feira pra você. Hoje é dia de comer pizza, macarronada. O que você quiser, você pode comer. drink. Hoje é dia de comer. Por favor. É verdade. Sandra. É verdade, São Paulo, meu bem. No meu amor. Parabéns. Luiz, né. Eu sou São Paulina. Maravilhosa. Maravilhosa. Visual cofinhando. É isso aí. Ai. thoma é squaredo. É tudo. Le advocating. Só tenho a agradecer, viu gente Muito obrigado a todo mundo que está fazendo Todo mundo está curtindo, compartilhando Que está ajudando Estou aqui do lado, né Conversando com vocês nessa live de hoje Que aconteceu e que vai acontecer Ou já aconteceu, PT Agora são 10h28 10h28 do dia 18 de 8 de 2023 Terminamos mais uma vez Beijo e ó QR Code, tá QR Code, deixa seu joinha, por favor O que essa coisa também vai acontecer Obrigado por que aí E aí